Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje começa-se com a terceira aula, né? A terceira aula. E antes de eu começar a terceira aula, eu gostaria de fazer o seguinte. Nas lições anteriores, vocês aprenderam Bá, Bebi e Bobu, né? Até o Bá, Bebi e Bobu. E já perceberam algumas palavras que vocês conseguem ler, tais como Enarquêne, Rólogos, Caerólogos, Emprostonteono, Caeteosa, Enrólogos, João 1, verso 1, algumas palavrinhas em grego e tal. Então, essa fase é bem interessante. Por quê? Porque agora, a partir desse exato momento, você já consegue ler o Novo Testamento. Não com dificuldade, não sem dificuldade, mas você já consegue ler um texto em grego em si. Lembrando sempre do Y, que o Y sozinho, vamos lá, só lembrando aqui, Y sozinho e Y com alfa, épsilon, eta, ômicron, ômega e outra. Ao, eu, eu, u, 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 né? Aqui tem som de u, som de u, ou, iu. Então, sozinho ele vai ter som de i. Kyrgios, autu. Lembrem-se que eu usei esse exemplo. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ao, tu. Então, percebam que, a partir de agora, vocês já conseguem ler as letras. Feito o babibibobu, vocês já conseguem ler. Isso é sem, frescura e sem, sem medo de errar, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Então, o que que eu vou pedir pra vocês a partir de agora? A partir de agora, esses três meses, vocês vão fazer o que? Vocês vão ler três capítulos, capítulos. Vocês vão ler três capítulos da Bíblia, da Bíblia. Da Bíblia. Vocês vão ler três capítulos da Bíblia, por dia. Por dia. Até o fim do curso, três capítulos, vocês leram o NT todo. Três meses de curso, NT todo. NT todo. Isso vocês vão ler pro resto da vida. Não é só comigo, não. Vocês vão ler e vão levar pro resto da vida, ok? Então, essa é a minha, é o meu mandado. Isso aqui não é nem... Não devia nem estar mandando fazer isso aqui. Vocês já tem que fazer isso automaticamente. Então, vocês vão começar com o Mateus. Três capítulos por dia. E ao final, é uma experiência que eu tenho confirmado. Ao final de Mateus, vocês vão estar lendo bem. Se quiserem ler falando, é de preferência, né? Bem devagarzinho, sem pressa. Ao final de Mateus, vocês já vão estar lendo bem o Novo Testamento, tá? Não vão estar traduzindo, mas vão estar lendo bem, ok? Um outro detalhe, nesse período de três meses, é bom que vocês se foquem bastante em vocabulário. Vocabulário. Como é que vocês vão fazer isso? Vocabulário. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar cartolina, papel cartão, sei lá, seja o que for, vocês vão fazer cartõezinhos. Cartõezinhos assim, ó. Ó. Ersei, komai. Entrar. Eis, miaen. Um. Eis. Para. Para dentro. Eirene. Paz. Eipon. Vi. Dizer, ó. Errei, tá vendo? Eipon. Dizer. Vi. Saber. Já ficou fácil, né? Oida. Eimi. Eu sou. Né? Ser e estar. Ei. Si. Aí é etnos. Aqui é a palavra etnos. Aqui é ego. Eidon. Eidon é eu vi. Ver, tá vendo? Levantar é aero. Egueiro. Aqui tem aero e egueiro. Levantar. Esse aqui é e auto, de si mesmo. Ean. Ean eu não lembro bem. Si. Sou. Si. Duteca. Doze. Vocês vão fazer os cartõezinhos. Então vocês vão focar, vocês vão focar, vocês vão focar, memorização de vocabulário. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão escolher um livro da Bíblia, seja a terceira João, qualquer livro pequeno. E vocês vão tentando memorizar o texto. Primeira João, um João inteiro. Fica ao critério de vocês. Eu não mando em vocês. Vocês vão escolher o livro que vocês mais gostam. Ou vocês peguem a gramática de Pedro Apolinário, gramática de Pedro Apolinário, vá ao final dela. Isso eu digo aqui, ó. Eu digo na página 334. Tem pra baixar. Eu vou deixar no link pra baixar, tá? 300 e... Nossa, tá. Tem uma coisa pra caramba aqui. Na página 322. Gramática de Pedro Apolinário, página 322. Tem aqui 400 palavras que mais aparecem no Novo Testamento. Então vocês vão pegar essas 400, vão fazer cartõezinhos, preencher elas e ir memorizando elas o máximo que der. Ok? E por aí vai. Então, é assim que vocês vão caminhar. Vocabulário e 3 capítulos por dia. Isso aqui, não se preocupe em entender, falar, nossa, mas eu não estou entendendo nada de 3 capítulos por dia. Não, mas eu quero que vocês leiam. Absorvam o grego. E aí vocês vão aumentando aqui e aqui, ao mesmo tempo. A leitura, ela vai aumentar essas duas coisas junto, né? E com o passar das lições, vocês vão compreendendo cada vez mais. Então, toda vez que vocês lerem 3 capítulos por dia, vai ficando cada vez mais claro até o dia que vocês vão conseguir ler tranquilamente, sem precisar de dicionário. Que é uma leitura rápida. Eu quero uma leitura rápida, sem problema. É só pra absorvição de palavras, vocabulários, ordem de palavras. E aí, é essencialmente isso, né? Normalmente, para os alunos presenciais, você com certeza, eu vou estar pedindo para ler 3ª João uma semana inteira. 3ª, 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 João. Por quê? Tem pouco vocabulário, é fácil de entender e você pega rápido, né? Tem poucos versículos. 3ª João, 1ª João, 2ª João, Judas. São cartas pequenas que dá pra você ler numa pancada só, tá? Mas, isso eu peço a parte do ano bíblico. Isso, o ano bíblico, ele é essencial. Ano bíblico e memorização de vocabulário. Essa é o que eu peço, essencialmente, ok? Sabendo essa metodologia, nós vamos partir para a próxima aula. Tchau. Tchau.